A Playtec dá um banho de loja aqui na Santa Efigênia. É o seguinte, você que passou pela Playtec, viu que ela estava fechada e tal, eles estavam dando um trato geral, uma reforma, e a Playtec ficou assim. Dá só uma olhada, tem tudo pra vídeo, som, instrumentos musicais, acessórios, informática, por exemplo, instrumentos musicais, dá uma olhada aqui ó, bateria, tá? Tem um showroom completo, onde você pode testar seu equipamento, ali ó, televisores, videocassete, aparelho de som, tudo, tudo, tudo você encontra aqui na nova Playtec. Continua na Santa Efigênia, mas com esse visual lindão que você está vendo. Dá uma olhada ali ó, tem pedaleira pra você que toca guitarra, baixo, pedais, tá? Tem o que? Órgão, tal, e uma promoção especial de suporte pra vídeo, tá? Brasforma, que você está vendo ali, tá? Vou começar mostrando aqui, olha, primeiro, esse suporte, na verdade, ele vende separado, mas eles estão fazendo uma promoção, o conjunto, tá? Tanto o suporte da TV, como o suporte pra vídeo, pra fixar na parede também, o preço, 3.190, 3.190. Agora aqui ó, lançamento. Não, não é um carrinho de chá, não é um carrinho de chá. Isso aqui é uma mesa de vídeo, claro, você sabe, né? Suporte pra vídeo, cestinho pra você colocar as fitas. E é lançamento também da Brasforma por 4.370 cruzeiros. O preço tá super bom, hein? 4.370 cruzeiros. Então não perca. Playtec fica na rua Santa Efigênia 250, telefone 2201733. Atenção, promoção de segunda até quarta-feira, você sabe, em horário comercial. Eles aceitam o cartão, você vem ao vivo pra conhecer a nova Playtec. Dá uma olhada, você vai adorar. Não perca, hein?